O seu primeiro grupo realmente foi o Arte Popular ou você já teve alguma coisa antes? Eu sei que você é muito ligado com o lance de escolas de samba que você tinha o sonho de ser mestre de escola de samba e tudo mais como que tá esse lance aí dentro de você? Tem aquele trabalho que você fez maravilhoso das releituras dos sambas em redes e tal mas a pergunta é, o Arte Popular foi o primeiro grupo ou você já tinha alguma ligação com alguma escola de samba na época? O Arte Popular foi o primeiro grupo eu aprendi a tocar cavaquinho por causa do Arte Popular e pela vontade de aprender, foi o meu primeiro instrumento logo em 1985 quando eu tinha 13 anos de idade um grupo de percussão aqui do Tucuruvi, da região Tucuruvi, Jassanã, Parada Inglesa a região da Zona Norte de São Paulo se reunia às sextas-feiras num lugar chamado Casa do Terror que inclusive várias pessoas importantes do samba foram lá inclusive o Racionais o KLJ e o Ed Rock frequentavam muito antes de eles fundarem o Racionais eles iam lá e a gente se reunia pra fazer o samba eu tinha 13 anos tinha um óculos parecido com esse aí tá faltando um cavaquinista eu comecei a aprender a partir do momento em que eu aprendi algumas notas eles resolveram fundar um grupo agora temos cavaquinho vamos fundar um grupo aí surgiu o Arte Popular e a partir dali foi muito rápido que logo meses depois de estar no conservatório a gente já tava tocando profissionalmente algumas algumas casas noturnas e aí aquela geração que veio do Rio de Janeiro e estourou em São Paulo com aquele disco Raça Brasileira e com o Fundo de Quintal faziam vários shows aqui e a gente acompanhava então com 15 anos eu acompanhei Jorge Aragão Zeca Juvelina dentre vários artistas com 15 anos de idade a gente mudava São Paulo interior de São Paulo sendo a banda desses caras então isso antes de compor e a partir dali foi a madrugada a rua que praticamente me deu tudo a rua que fez com que eu soubesse todo o bem e todo o mal que era possível a mesma rua que me trouxe que me ofereceu as drogas foi a mesma rua que me oferecia a menina que eu me apaixonei a rua que me trouxe a vontade de ser músico foi a mesma rua da polícia que me parava e achava que eu era bandido então eu sempre convivi entre o céu e o inferno na rua a rua foi minha maior faculdade eu aprendi a ler partitura na escola claro mas eu aprendi a ler as coisas da vida através da rua a rua me trouxe toda a malícia todo o caminho que você pode seguir tanto pro bem tanto pro mal e hoje graças a Deus eu agradeço ela por estar aqui e sinto muito que hoje muitas das nossas muito da nossa juventude hoje inclusive meu filho tem 19 anos eles não podem beber desse grande subsídio que é a rua por causa que a violência hoje praticamente tirou a molecada da rua existe muita molecada na rua ainda mas nos bairros mais periféricos com os bailes funk mas isso é uma outra história que é para um outro capítulo mas enfim a rua me trouxe tudo e eu estou aqui graças a rua e que é a rua e aí que é a rua que é a rua